Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen, 18 anos de idade, a gênese de uma lenda. A gente quer saber, será que esse Carlsen não vai chegar nos 2.800 de rating logo não, né? Pra gente ver como é difícil, né? Chegar nos 2.800 é uma coisa que poucos jogadores conseguiram na história e o Magnus Carlsen até que tá chegando perto. Aqui nessa época, nessa partida saiu sem o rating dele. Aqui em setembro de 2009, ele vai estar beirando os 2.770, por aí. Já encostando nos 2.800, mas já faz quase um ano que ele tá aí lutando pra isso, né? Então a gente vê como... A gente fala como se fosse a obrigação dele. Ah, já faz um ano. Não, cara, na história poucos chegaram, né? Então vamos dar uma olhada aqui numa das maiores performances já feitas na história do xadrez. É o Carlsen jogando esse torneio Pearl Spring Chess Tournament em Nanjing, na China, em 2009. Ao final do vídeo eu vou comentar também as maiores performances já feitas em torneios, tá bom? Algumas delas. E antes de aproveitar, galera, hoje é Black Friday, sexta-feira. O que é isso? Vamos aproveitar aqui o último dia, né? Aqui da Insider Store. Black Friday aproveita descontos de até 40% utilizando o cupom que tá aqui na tela. E somando com o desconto que tá no site, tá? Utilizem o link que tá aqui na descrição também pra somar até 40% aí de desconto, né? Então a gente tem camisetas tecnológicas, né? Que são anti-odor, promovem rápida evaporação do seu suor. São fáceis de escolher. É o básico com tecnologia. Não precisa passar, é só tirar da máquina e colocar no cabide. São muito práticas. É o básico com tecnologia. A gente tem underwear, tem as meias também que são top. As Spectrum Socks, né? Temos também shorts, underwear, cuecas, né? Camisetas manga curta, manga longa, que é essa aqui que eu estou utilizando, né? Também da Insider Store. Eu só uso as roupas da Insider Store, né? Aqui estão as minhas Spectrum Socks. São super confortáveis, anti-odor também. Aqui eu tenho meus shorts da Insider, que é muito bacana também. Super confortável, tecnológico. Olha isso aqui, ó. Vocês percebem, né? Que delícia que é utilizar. Aliás, é uma característica, né? Das roupas da Insider, o conforto, a durabilidade. Aqui a minha underwear, a minha cueca, né? Da Insider, olha só, né? Todas as peças da Insider têm essa característica que é realmente extremamente confortável. Então já aproveita, fim do ano tá aí, já garante aí essas peças da Insider, esse cupom aí absurdo de Black Friday. Já faz compra também, já apresentei a família aí, tá bom? Aproveita que condição igual aí é só realmente em Black Friday. Beleza, galera? Fica aí a dica, cupom e link na descrição do vídeo. Bora ver a partida, as partidas aqui desse torneio. Uma das maiores performances já feitas na história do xadrez, ok? Aqui nós temos Magnus Carlsen com as peças brancas jogando contra Peter Leco, um dos melhores jogadores da época. Temos aqui peão do rei com a A3-5, cavalos são desenvolvidos. E o Magnus Carlsen vai pra abertura escocesa, tão rara. Peão toma, cavalo toma, bispo C5. Vai pra partidas bem agressivas. Bispo protege dama em F6, uma pressão enorme já no ponto de D4 e também diretamente em B2. C3, por isso foi jogado pelo Carlsen. E cavalo vem desenvolvendo pra casa de E7. Bispo desenvolve, cavalo ataca o bispo. O bispo vem pra casa de E2, controlando os saltos do cavalo. E aqui a dama vem pra casa de G6. Peter Leco, cara, mandando bronca aqui pra cima do Carlsen. O Carlsen faz o rock, permitindo a captura do peão central, que não acontece. Porque o Carlsen ganha um tempo aqui, ó. Só por causa que ele ganha um tempo? Pois é, pessoal. Só pra gente ver como é importante a questão de ganhar tempos no jogo de xadrez, né? Então o Magnus Carlsen quer ganhar aqui uma iniciativa, uma atividade. Pode jogar com o cavalo B5. Vai atacar o bispo, vai atacar lá em C7. Um monte de oportunidade interessante aqui pras brancas pelo preço de um peão, né? Mas é muita coragem. Convenhamos que é muita coragem. E ousadia jogar dessa forma. Porque a gente fica achando que tem uma compensação, ganhar atividade. Mas não é muito claro. E se essa vantagem dinâmica escorregar da mão, sobra vantagem estática, vantagem material. E aí é complicado, né? Então coragem aqui. O Peter Leco prefere jogar com D6, não captura o peão central. E o Magnus Carlsen joga com F4. Ataca o cavalo. Temos agora uma decisão interessante do Peter Leco. Dama por E4 atacando o bispo. E agora o Magnus Carlsen. Bispo vem pra casa de F2. Bispo por D4. C por D4. Ô Rafa, por que ele não tomou aqui o peão? Podia tomar dois peões, né? Poderia. Magnus Carlsen poderia seguir, por exemplo, com essa ideia do cavalo B5. E aqui as pretas teriam que provavelmente fazer o rock. E já está difícil de jogar, né? Porque bispo B6 não protege nada. O cavalo continua ameaçando lá em C7. E se bispo toma, por exemplo, o torre toma. A dama está atacada e o peão do C7 também. E a casa de C4 não está disponível para a dama defender lá em C7, né? Então é bem interessante mesmo. O Peter Leco não ousa capturar esse peão. Segue com o bispo por cavalo. Peão toma e o cavalo vem pra casa de G6. Dois ataques pra cima do peão que não tem nenhuma defesa. Carlsen protege com o peão. Preparou um bispo F3. Rock foi jogado primeiro. Cavalo C3 com o tempo sobre a dama. A dama vem pra casa de F5. E aqui o Carlsen joga com esse lance D5. Restringindo bastante essa maioria de 4 contra 3 na ala da dama. Um lance que exclama. Restringe a movimentação do cavalo. Temos o lance A6, torre em E1 e aqui rei H8. Magnus Carlsen vai jogando com o peão a menos. Que coragem, hein? Torre na coluna C, bispo D7. Bispo vem pra F3. Torre na coluna C e aqui dama em B3. Já atacando o peão vulnerável. B5 faz a proteção. Já cria alguns buracos. Aqui ficou fraco, aqui ficou fraco. E o Carlsen agora vai manobrar o cavalo. Primeiro pra casa de E2. Temos o lance dama em H3. Cavalo vem pra D4 de qualquer maneira. E aqui bispo G4 propondo trocas. Não quero trocar nada não. Bispo ataca a dama, a dama sai. E aqui H4 jogado pelo Magnus Carlsen. Avançando aí, evitando o bispo H3. Temos o lance cavalo G8, peteleco, manobra. Torre vem pra casa de C6 atacar o peão enfraquecido. Cavalo vem pra F6 trazendo peças pro ataque. O Carlsen sentindo que tá tudo sob controle na ala do rei. Captura o peão na ala da dama. Bispo volta pra casa de D7. Cavalo por B5. E o Carlsen que começou entregando um peão já tem um peão a mais. Torre vem pra B8. E agora? A4 no limite protegendo o cavalo. Cavalo G4 trazendo peças para o ataque. Bispo F3 escrava o cavalo. A dama de escrava em H6. E aqui dama em C4. Temos trocas. Trocas não. Olha agora que interessante aqui. É possível trocar em F2. Cavalo por F2. É bastante natural. Seguido de rei por F2. E as pretas podem pensar em algum sacrifício aqui em H4. No entanto não é muito claro se esse ataque vai dar certo. O peterleco vai diretamente pra um sacrifício aqui. Um cavalo por H4. Vamos ver o que o Carlsen faz aqui. Só tem um lance bom. Bispo por G4 primeiro. E depois de bispo por G4. Magnus Carlsen fala. Show me what you have. Toma o cavalo aqui. Aceita o sacrifício. O peterleco segue com bispo F3. Ameaçando sequências de checkmate. Magnus Carlsen tem que tomar cuidado. Ah vou capturar peão. Cuidado. Tá vindo dama G6 com check. Seguindo aqui de dama G2. Checkmate. Então cuidado aqui. Como é que é a vozinha? Ah vou capturar o peão. É mas cuidado. Então aqui o que acontece? O Magnus Carlsen nesse momento faz o lance F5. E olha só o que tá acontecendo. A dama protegeu o peão. Mais uma vez. O peão tá tirando a casa de G5. E esse peão tá tirando a casa de G6. Ou seja. Não dá pra dama dar check. Espetacular né? Dama vem pra H5. Pressiona o peão de F. Quer ir lá pra H3. Quer dar checkmate. Magnus Carlsen segue com dama em F4. Temos bispo por D5 capturando um peão. Cavalo por C7 ataca o bispo. Bispo vem pra B7 ataca a torre. Torre vem pra B6. E nós temos o lance F6. Magnus Carlsen escapou desse ataque do peterleco. E tem uma peça a mais. Segue com o lance bispo D4. Temos dama aqui em F7. Cavalo atacado vem pra casa de E6. A torre atacada vai pra G8. Rei F2 sai da coluna G. Um rei bastante sólido. O rei aqui em F2 sem nenhum peão protegendo. Torre de bem C8. Bispo C3 bloqueia a coluna C. Bispo vem pra D5. A5 dispara o peão passado. Cara, é inacreditável como que o rei do Carlsen tá seguro aqui na casa de F2. Torre C4 foi jogado. Dama atacada. Cavalo D4 faz o bloqueio. Bispo A8 controla a casa de promoção. Temos dama por D6. Coletando madeira, pondo peão no bolso. O Peter Leco segue com dama em H5. Tentando de alguma maneira castigar esse reexposto. Não é possível. A dama volta pra F4. Fala, meu rei tá seguro. Super seguro. Torre de C6, C8. O Carlsen segue com torre de bem em E6. Como se não houvesse amanhã. E o Peter Leco, percebendo que não tem mais nada pra fazer. Abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais. Ele tem realmente um peão a menos. Uma peça a menos. Tem um peão passado avançando. Coluna E dominada. O rei, queira ou não, tá seguro. Dama bem colocada. Bispo fechando a coluna. Não há contra-jogo aqui para as negras. Ainda mais agora com essas torres dobradas aqui. Não tem jeito. Né? Você não vai poder se aventurar a tirar a torre. Não sei o que. Porque tá em algum momento aí. Fora o ataque aqui em F6. Temas de sacrifício, né? Tudo pode acontecer aqui numa posição como essa. Quem pode atacar é o Magroscal. Agora esse rei seguro aqui é inacreditável que o rei tá seguro, né? Vamos ver aqui a precisão na partida. Xadrez é uma questão de discernimento delicado. De saber quando socar e quando se esquivar. Bob Fischer. Muito legal essa frase. Muito legal essa frase. A gente vê o Magnus Carlsen mesmo, né? Partidas assim fantásticas onde ele tá atacando. E aí em algum momento ele passa a se defender. Principalmente partidas de roques em alas opostas, né? A gente vê muito isso. Se ele tá atacando aí, pera um pouquinho. Agora eu vou me defender aqui e tal. Galera, o que que é isso? 94.1% de precisão pra cima do Petrlec. Petrlec fez 87.3%. Magnus Carlsen vai fazendo um dos melhores torneios da história do xadrez. Vamos ver mais uma desse torneio. Teremos uma miniatura. Magnus Carlsen contra o Temor Radjabov. Sim, mais uma vez. O Radjabov é um dos melhores jogadores aí da época. Daqui a pouco a gente já vai mostrar o rating dessa turma. Magnus Carlsen abre com o peão do rei E4. Temos aqui C5. Os cavalos são desenvolvidos. Carlsen vai pro Marro Solimo. É o nome dessa variante. E6, Roak. Cavalo vem pra casa de E7, C3. A6, ataca o bispo. O bispo volta. B5, persegue. O bispo vem pra C2. O bispo desenvolve. E aqui também é E2, jogado pelo Carlsen. D5, E5. Temos aí essa agressividade aqui. As brancas permitindo esse posicionamento forte dos peões e das negras pra ganhar espaço aqui na ala do rei. D4 foi jogado bispo em E4. Temos a dama aqui em B6. E agora D3, possibilitando o desenvolvimento do outro bispo. Torre vem pra D8. A4, ataca a cadeia de peões. Cavalo centraliza em D5. Peão, toma, peão, toma. E agora toma aqui no centro. Peão. C por D4 foi jogado. Cavalo de B em D2. Cavalo vem pra F4. A dama atacado. Carlsen fica tranquilo. Joga com dama D1. Cavalo B4, atacando o peão de D3. Agora duas vezes. Carlsen na tranquilidade. Segue com o cavalo B3, trazendo mais uma proteção. E aqui temos trocas. Bispo por E4. Foi jogado D por E4. E já as pretas tem o peão passado. Rádio a bola vindo pra cima. Segue com o cavalo de F aqui em D3. Carlsen joga com bispo G5. A torre atacada dá um passo pro lado. Temos agora cavalo por peão. O que é isso aqui? O Magnus Carlsen captura agora um peão. Cavalo por B2. Olha a agressividade aqui acontecendo. É, toma lá, toma cá. Dama em E2. Coloca a dama em segurança. Ataca o cavalo. O cavalo volta pra casa de C4. E aqui torre de F em C1. Tudo igual. Em termos materiais, tá tudo igual. No entanto, esses peões dobrados são interessantes? Por algum aspecto, sim. Eles são enfraquecidos, né? Pode ser capturado em algum momento. Ao mesmo tempo, eles dominam bastante coisa. Dominam muitas casas. Mas as pretas tem um peão passado. Uma posição difícil já de avaliar. Por exemplo, o cavalo por E5 não pode ser jogado. Perde no ato. O cavalo está cravado neste exato momento. Por isso, o Radjabov joga com o bispo C5. Atacando o cavalo. E aqui o Magnus Carlsen segue com um lance espetacular aqui. De difícil resposta. Magnus Carlsen vai para o lance. Olha que legal. Cavalo por B5. Eliminando o defensor do cavalo aqui de C4. Olha que interessante, né? E aqui só tem um lance bom. Porque aqui o que está acontecendo? Você fala assim, ué... Se dama por B5, não pode tomar aqui em C4 por conta de bispo por F2. Pode ser que você tenha enxergado esse tático. Que é bem interessante. Então, qual é a melhor resposta das negras aqui agora? A melhor resposta das negras seria... Não dama por B5 porque aqui as brancas não jogariam dama por C4. E sim, jogaria um torre A5 atacando a dama e atacando o bispo. E aqui as brancas têm uma posição bem melhor, tá? Dama toma. Torre toma. Cavalo toma. E depois de cavalo, dama toma. A gente tem aqui torre por C4, por exemplo. Uma posição aparentemente equilibrada. Onde as brancas têm um pião a mais. No entanto, está tendo um torre C8 aqui que não tem como evitar, né? As brancas estão, na verdade, uma posição muito, muito, muito vantajosa. Então, cavalo por B5 foi um grande lance. Agora, a melhor resposta das negras aqui deveria ser bispo por F2. É o único lance. E o Radyabov acaba não encontrando esse lance. Que abre também mais uma proteção aqui. E depois de, por exemplo, dama por F2, poderia seguir com dama por B5. E aqui está super, tudo super protegido, né? E aqui a partida vai embora. Chances para os dois lados. Ainda assim, uma posição bastante difícil. Tudo pode acontecer. E aí, o cavalo fica cravado, você vai fazer o rock e a partida vai embora. Poderia ter seguido dessa forma. Então, esse seria o único lance aqui das negras. O Radyabov acaba fazendo o rock e coloca o rei em segurança. Magnus Carlsen segue com cavalo por C5. E olha agora o problema do Radya, né? Porque dama por C5 está vindo agora cavalo D6, aproveitando aqui. Dando esse duplo, né? Aproveitando a cravada e ganhando a partida na hora. Por isso, nesse momento, o Radyabov percebendo que já não tem mais o que fazer. Dama por B5 também não salva o mundo por conta de bispo E7. Seguido de dama por C4, por exemplo. E depois das trocas, torre por E7, por exemplo. Você tem algumas maneiras de jogar essa posição. Até mesmo torre por cavalo funcionaria, não? Deixa eu ver se eu estou fazendo alguma besteira aqui. Até esse lance funcionaria. Porque se torre por cavalo, a gente tem sequência de checkmate, né? Então, muito legal aqui a posição. Realmente já não tem mais o que fazer. O Radyabov ainda faz o lance cavalo por E5. Mas ele faz esse lance. Mas depois de bispo E7. Radyabov, meus amigos. Abandona aqui a partida. A partida é impecável aqui do Magnus Carlsen. Abandonou porque não dá mais. A torre está atacada. Aqui uma possível continuação seria com a torre aqui em E8. No entanto, cavalo D6 seria uma possibilidade. E aqui, good game, né? Torre por C5, por exemplo. Cavalo por E8. Torre por C1 poderia seguir dessa maneira. E aqui o Magnus Carlsen tem uma torre a mais, né? Não dá mais. Agora é o seguinte, meus amigos. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com aqui. Ver a precisão dos jogadores. O último checkmate em um campeonato mundial foi em 1929. Caraca! Eu não tinha essa noção. Será que está atualizado isso? Não teve checkmate no mundial do DING? Cara, olha só que loucura. Essa curiosidade é interessante. 95,4% de precisão para Magnus Carlsen. 85% aqui para Temor Radyabov. O que é isso? Magnus Carlsen, mais uma partida impecável. E agora, a saideira do vídeo. Antes de mostrar para vocês qual foi a performance do Carlsen nesse torneio e as melhores performances do xadrez. Vamos ver. Última rodada, Magnus Carlsen contra Wang Yue. Olha aí. Aqui a gente tem o rating dos jogadores. Magnus Carlsen com 2.772. 2.736 tem Wang Yue. Jogador chinês. Está em casa jogando contra o Carlsen. Vamos ver essa partida emocionante. Aqui já de outubro. Última rodada aqui em 2009. Magnus Carlsen ainda com 18 anos de idade. Abre a partida com o peão-dama. Os D5, C4. Gambito da dama C6. Os cavalos se desenvolvem em cavalo C3. E aqui, peão toma, hein? É, vamos ver como é que segue essa variante aí da eslava. A4 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Rafa, não dá para jogar aí um E3, por exemplo, atacando o peão do C4? É possível. B5, A4. Você vai atacar essa estrutura de peões. Se defender com A6, esses dias eu ganhei uma partida exata. Foi ontem. Ontem, ontem, ontem. O cara jogou A6 aqui, eu ganhei. Eu joguei aqui, ele abandonou. Ele ficou uns dois minutos pensando e abandonou. Agora, dava para ele jogar. O computador continuaria jogando, né? Mas ele abandonou porque ia tomar aqui e esse peão fica enfraquecido. enfraquecido, ele não pode tomar meu cavalo porque ele está cravado. Mas, ao mesmo tempo, ele ganha uma diagonal interessante. Poderia jogar, né? Ele desanimou ali e já abandonou. Então, A4 foi a decisão aqui do Magnus Carlsen. Temos bispo em F5 e agora cavalo E5, atacando o peão do C4. Cavalo BD7. Cavalo para o C4 recupera o peão. Dama vem para a casa de C7. G3 vai desenvolver o bispo na longa diagonal. E5, ataca o centro. Peão toma, cavalo toma. Bispo crava o cavalo. Cavalo de F vai para D7 proteger o seu amigo equino. E agora, bispo G2 desenvolvendo. Temos G5 atacando o bispo. O bispo sai. Na verdade, perdão. Aqui, o bispo está atacado, né? O que jogar nesse momento? Porque se você tirar o bispo, você vai perder o cavalo. Está sem proteção aqui na casa de C4. Então, a gente poderia pensar em capturar o cavalo. Mas o Magnus Carlsen tem uma ideia diferente aqui. Ele joga com o lance cavalo em E3. Esse lance salva o cavalo que estava atacado. Permanece com o bispo atacado, mas ataca o bispo em F5. Muito bem. G por F4. Cavalo por F5. O Wang Wei faz o grande rock. Pensa o seguinte. Agora, eu abri aí minha coluna G e vou atacar. Magnus Carlsen tem uma dama em uma posição desconfortável. Segue com o lance dama em C2. E agora, o cavalo vem para G6. Rock coloca o rei em segurança. Rei B8 profilaxias. Torre de F na coluna C. A5, B4. Magnus Carlsen sai entregando tudo aqui para abrir linhas aqui. Esse lance exclama. Exclama o mundo, né? Porque você permite tanto o bispo por B4, que não foi jogado. Seria respondido por cavalo D5. Atacando a dama e atacando o bispo. Aproveitando a cravada do peão. Com uma ótima posição aqui para as brancas. Ou então, permitindo aqui o lance peão. Calma, que foi o lance jogado na partida. E agora, Magnus Carlsen entregou um peão à toa. Calma, cavalo B5 jogado pelo Carlsen. Atacando a dama. O peão continua cravado. Temos o lance dama em E5. E agora, a pressão no cavalo que está atacado. O cavalo vem para a casa de D4. Bispo C5 coloca a pressão. O cavalo volta para B3. O bispo está atacado múltiplas vezes. No entanto, ele tem aqui duas defesas e três ataques. O que jogar nessa posição? O Wang e o E vai para o melhor lance da posição. Ele faz o lance H4. O que está acontecendo aqui, meus amigos? Aqui é o seguinte. Se cavalo por C5, teríamos cavalo por C5. E se dama por C5... Oh, 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 oh! Torre D1 com cheque. Chora, baby! Torre por D1, dama por C5. Good game! Por isso, nessa posição, o Magnus Carlsen seguiu com torre de A em B1. Jogou na manha. Temos aqui o lance bispo em A7. E agora, o Magnus Carlsen vai para um ataque aqui espetacular. Espetacular. Isso aqui é a partida das boas, né? Rocks em alas opostas. O Magnus Carlsen vê a oportunidade de um ataque aqui fenomenal. Segue com esse lance espetacular. Bispo por peão, meus amigos! Se segurem que o melhor está para esse... Deixei o melhor para o final, para a última partida, né? Temos agora aqui o seguinte. Se B por C6, o que o Magnus Carlsen poderia jogar aqui? Poderia jogar essa bomba. Cavalo de bem adequado. Ameaça o peão. Ameaça ganhar dama. Ameaça o mundo, né? E aqui, realmente, já não tem muito o que fazer. As brancas têm um ataque poderoso. Olha, o computador fala que com um bom jogo as pretas se defendem. Na prática, eu não sei se daria para se defender um ataque violento como esse, né? Por isso, o Wang Wei segue com F por G3. Magnus Carlsen simplesmente retoma, deixando toda a tensão. O Wang Wei joga com torre C8. Computadores dizem que cavalo E7 é melhor. Aqui já é difícil a posição. Carlsen joga com dama D3. E é essa peça caindo aí. O Wang Wei fala, passa para cá, vai. Coloca o bispo no bolso. Fala-me, mas show me what you have. Magnus Carlsen segue com dama por D7, recuperando peça. Torre C7, ataca a dama. A dama volta para D3. H4, segue com ataque na ala do rei. Cavalo de B vem para casa de D4. Pressão no peão de C6, com pressão no peão de B4. H por G3, Wang Wei. Meus amigos, que agressividade de partida é essa? Magnus Carlsen captura o peão. Torre por B4 com cheque. O rei vem para casa de A8 e agora cavalo por G3, jogado pelo Magnus Carlsen, permitindo o garfo. Fala assim, Rafa, não é uma boa agora dar o garfo aqui? Esse lance perde na hora. Dama em F3 aqui com cheque. Vai dar cheque mate. O rei não tem para onde ir. Teria que cobrir de dama, depois cobrir de torre. E aqui a dama só ia passando aqui o aspirador, né? Só ia carregando tudo aqui e ia dar o cheque mate, né? Por isso a posição é perigosa. O Wang Wei segue aqui com torre de D8. Agora atacando esse cavalo. Carlsen protege aqui, ó. E3 na frieza. Temos aqui o lance cavalo H4. Rafa, agora C5 já não funciona. Não é tão simples. O Carlsen tem torre B5. A gente vê que difícil que é uma posição como essa, né? Esse peão por cavalo. Torre por C7, exclama. Mantendo a dama atacada, recuperando peça. Com um forte ataque aqui para as brancas. Uma qualidade a mais e possivelmente ataques de cheque mate. Por isso, nesse momento, o Wang Wei segue com o lance cavalo H4. Também seria possível jogar um dama D5. Cavalo H4 foi jogado. Carlsen joga com o rei F1. Cara, tirando aí o rei dos cheques de cavalo. Tirando o rei da coluna G. A partida segue com dama em A5. Torre atacada. Torre de 100 B1 dá suporte. Agressão total dos dois lados. O cavalo vem para F3, cavalo B3 jogado pelo Carlsen. Que lance é esse, meus amigos? Deixando a dama, atacando a dama, deixando a torre, atacando a torre, né? Que loucura. Você está atacando ou está pendurando? Está deixando... Está acontecendo aqui, né? Então, aqui, por exemplo, o dama por torre está caindo a torre também aqui, né? Poderia seguir dessa maneira. Com chances aí para os dois lados. Mas a partida seguiu com dama em D5. O Anguei fala aí, vamos trocar a dama logo que está perigoso o negócio. O Carlsen fala, opa, trocar a dama é comigo mesmo. Está preparado para mais 200 lances, né? Dama toma, peão toma, torre na casa de D1. Torre vem para C2. Torre F4 ataca o peão. Cavalo E5 protege o peão. Cavalo D4 ataca a torre. Torre vem para C4. Temos agora o lance cavalo de D em E2, propondo trocas. E agora nós temos trocas. Torre por F4. Cavalo por F4. D4 tenta trocar um pouco mais. Eu estou achando que o Anguei está querendo guardar peças na caixa. O Magnus Carlsen segue com cavalo de G em E2. E agora aproveitando o tema da cravada do peão, temos o lance cavalo C6 protegendo e aqui E4. O Magnus Carlsen cria uma maioria de 2 contra 1. Deixa esse peão enfraquecido e fala, vamos ver o que acontece. O Anguei segue com torre B8. Carlsen joga com cavalo, vem para casa de D5. Torre B2, a torre na sétima. Só pode ser bom. Cavalo de E vem para F4. O rei vem para o jogo em B7. Cavalo D3, torre atacada, vem para casa de B3. Cavalo atacado, o rei vem para proteger. Torre A3, persegue o peão enfraquecido. E aqui o Magnus Carlsen assume todos os riscos e joga com o lance F4. Torre A4, meus amigos, essa partida é da boa ou não é, né? Magnus Carlsen fala o seguinte, as pretas não tem peão na ala da dama. Então eu vou entregar esse peão e vou avançar com a maioria, já que o peão que sobrou dele, meu rei, minhas peças estão controlando. Será que vai dar certo? Torre por A4 foi jogado. Carlsen segue com torre B1 com cheque. O rei vem para C8, torre C1, ataca o cavalo. Rei B7 protege, E5 dispara o peão. Torre vem para A3. Temos o lance torre H1, passa a torre para outro lado. Torre A5, o cavalo atacado pula para F6, bispo B8. E agora torre B1 com cheque mais uma vez. O rei vai para C8, torre C1, ataca o cavalo. Rei B7, cavalo E4. Magnus Carlsen está de brincadeira. Aqui torre A3 foi jogado, torre H1 de novo. É, está fazendo o cubo mágico contra o chinês. Aqui o chinês agora já está praticamente sem lance bom aqui para fazer. É impressionante o que o Magnus Carlsen está fazendo aqui. É difícil já de achar um lance para as negras. Por exemplo, aqui você poderia pensar em jogar o quê? Sério, jogar o quê? Cheque aqui. O rei vem para a casa de F3 e aí atacar o cavalo, por exemplo. Cavalo C5 poderia ser jogado. Ou mesmo o rei G4, porque se tomar aqui o cavalo, o cavalo vem para C5, né? E as brancas estão avançando aqui, cara. Vamos disparar esse peão. Vai ter peão passado. Isso aqui é muito perigoso. Então, o Wang Wei fala o seguinte aqui nessa posição. Ele fala, eu vou sacrificar a peça e tentar empatar. Vai para o lance bispo por peão. Ele quer sacrificar. Temos agora peão Toma. Cavalo Toma foi jogado. Uma sequência muito interessante. Porque esse cavalo, por E5, o torre E3 dá cheque e recupera uma das peças. E aqui podem dar as mãos. Muito difícil de ganhar isso daqui. Deixa eu ver o table base e o que ele fala. O table base fala que isso daqui é empate. De fato, né? Se trocar as torres e sobrar esse final rei contra rei e dois peões. Olha, não sei não. Quem pode ganhar aqui talvez sejam as pretas, né? Mas é empate. É por isso muito interessante o que está fazendo o Wang Wei. Mas o Magnus Carlsen complica o mundo. Porque ele segue agora não com o cavalo por E5. Mas primeiro com o cavalo D6 cheque. Agora sim. Bom, não exatamente ameaçando capturar. Depende de onde e para onde vier o rei, né? Porque, por exemplo, o rei B6 aqui que não foi jogado seria dramático. Cavalo por E5, torre cheque. E aí você sai para qualquer lugar. E se a torre toma, tem um duplo de cavalo no final, né? Então aqui esse cavalo D6 cheque é perigoso. O Wang Wei toma os cuidados e coloca o rei distante dos cheques de cavalo. E o Magnus Carlsen segue com o lance e cavalo B4 cheque. Caraca, que loucura. Será que torre e duas peças vão ganhar contra a torre um cavalo e dois peões? Não sei. Rei B6 foi jogado. Torre C1, partida épica. Torre E3 com cheque. Rei D1, torre B3, cavalo atacado. Cavalo D5 com cheque. O rei vai para casa de A7. Torre A1 com cheque. Rei vai para casa de B8. O rei C2 ataca a torre. A torre vai para casa de H3. Torre B1 com cheque. O rei vai para casa de A7. Torre B7 com cheque. Está ficando esquisito. O rei vai para casa de A6. Afinal de contas, rei A8 leva cheque e mate em 1. Por isso, o rei A6 foi jogado. Torre B6 com cheque. O rei vai para casa de A5. Torre B5 com cheque. Que sequência espetacular. Rei A6 vai levar mate. Com cavalo C7 seguido de torre B7. Vou mostrar aqui para vocês. Seguido de torre B7, cheque e mate. Então, a posição é perigosa. Caiu numa rede de mate aqui. O Wang Wei tem que ir descendo com o rei. Que pérola. Cavalo B6 com cheque. O rei foi para A3. Mas depois de simplesmente torre por E5, meus amigos. Wang Wei estava empatada. Barrilda. Wang Wei abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Caiu no finalzinho contra o Carlsen. Estava equilibrado. Quando viu, já foi. Quando viu, já foi. Vamos ver aqui o relatório. A precisão deles. Mas só para quem ficou curioso. O lance que empataria aqui seria o lance torre A5. Já é difícil de achar um lance. Torre B3 era bom também. Tinha que ter jogado esse. Wang Wei veio para esse cheque aqui. Quem diria que esse lance ia dar tantos problemas para ele. Então aqui teria que jogar direto. Um torre A5 ou um torre B3. Ainda assim, muito difícil de ficar encontrando os lances. Muito complicado mesmo. Poderia seguir dessa maneira. Mas aqui a torre está protegendo a coluna B. Ainda assim, muito complicado de jogar esse final. Não pode ter um passo em falso aqui. Um errinho aqui. E good game. Mas segundo computadores, as pretas se defendem nessa linha. Bora ver o relatório. Zumbislândia. O que é Zumbislândia? Zumbislândia em alemão significa movimento compulsório. E acontece quando qualquer movimento realizado coloca o jogador em desvantagem. Zugswang. Palavra alemã. Aquela situação de qualquer lance que você fizer, vai perder. Você não queria jogar. Você queria passar a vez. A famosa Zumbislândia, não é verdade? Aqui, meus amigos. Vamos ver o relatório do Chess.com 89.2. Wang Wei meteu três brilhantes na partida. 86.3. Três lances brilhantes. Cara, teve erro para tudo quanto é lado aqui. Uma partida extremamente ardida, extremamente agressiva. E o Wang Wei, com três lances brilhantes, ainda perdeu. Vamos ver os lances brilhantes do Wang Wei. Aquele lance H5, né? Indo para cima. Tivemos mais lances brilhantes aqui. Cadê os lances brilhantes? Bispo por E5, aquele sacrifício, seguido de cavalo por E5. E são lances brilhantes porque levam ao empate, se bem jogado, né? Mas o Wang Wei acabou não encontrando depois as melhores continuações. Então, apesar dos três lances brilhantes, não deu. Agora vamos ver a performance do Carlsen nesse torneio. Vamos ver. Bom, aqui a gente tem o ranking final, depois das dez rodadas. Magnus Carlsen fez oito em dez. Foram seis vitórias... Oito em dez. Seis vitórias e quatro empates, se eu não me engano. Tivemos aqui o Topalov. Olha o Topalov, cara. Ele tinha 2.813 de rating. Wang Wei, 2.736. O Dmitry Jacovenko, 2.742. Redabove, 2.757. O Peterlec, 2.762. Só pedreira, né? E olha a performance que o Magnus Carlsen fez, performance de rating nesse torneio. Assustadores, 3.002 de performance com 18 anos de idade, ganhando 28.8 pontos de rating. O que significa que no rating, ao vivo, Magnus Carlsen chegou em 2.800 de rating ao final desse torneio, cara. O que é realmente espetacular jogar um torneio desse e ganhar 30 pontos de rating, né? É ridículo. É fantástico. Grandes performances também já aconteceram no torneio de Cinquefield Cup de 2014, onde o Fabiano Caruana, ao final de 10 rodadas, tinha 8.5 pontos. Pra cima de Magnus Carlsen, que na época tinha 2.877. O Caruana tinha 2.801. Topalov, 2.772. Vachela Grave, 2.768. Aronian, com 2.805. Nakamura, 2.787. 2014. E aqui nesse torneio, o Fabiano Caruana acabou fazendo uma performance espetacular, creio ser a maior da história em high level, né? Em torneios de high level, que é 3.098 de performance de rating, ganhando 35, ridículos 35 pontos de rating num torneio. Indo pra 2.836, né? Caraca, que violência, que violência. Precisava fazer uns torneios... É que os ratings eram muito altos, né? Isso que falta pro Carlsen hoje em dia. Um monte de jogador com rating alto, né? Agora, o Caruana aqui ganhou do Carlsen uma vez e empatou outra, né? Só isso daqui já ajuda bastante, mas enfim, ele jogou muito bem. Ganhou do Aronian, ganhou dos 2.800 aí pra valer, né? Agora, o maior performance de rating já encontrado, creio ter sido aqui de Karen Grigorian, que ele fez aqui 3.103 de performance de rating no torneio Cidade de Famalicão em 2019. Agora, vale dizer que os adversários não foram high level, né? Então, aqui, olha, ele ganhou do 1.537, ganhou do 2.100, ganhou 2.400. Sim, ele fez uma excelente performance, ganhou todas as partidas, né? Parabéns, é um recordista, mas ainda assim, a performance do Fabiano Caruana é um pouco mais assustadora considerando que o nível dos adversários, né? Que é bem, bem, bem maior do que o que foi jogado aqui. Mas isso não diminui o grande efeito aqui pro Karen Grigorian, né? E então, é isso. Era isso que eu queria mostrar também. Mostrar essas estatísticas, esses números aí curiosos. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Seguimos com a playlist Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu! Um grande abraço.